Música Música E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima, libera e extravasa, que a festa não para E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima, seu corpo balança e você não cansa E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima, libera e extravasa, que a festa não para E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima, seu corpo balança e você não cansa Música Não cessa a batida, cinta a melodia, deixa o som te enfrer Quando o DJ tocar a música e apagar a luz é pra mexer Porque essa festa é saudável, é só entrar no clima, libera e extravasa, que a festa não para E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima, seu corpo balança e você não cansa Muito bom curtir essa emoção dessa balada, não vou esquecer Porque essa festa é saudável, é só entrar no clima, seu corpo balança e você não cansa Porque essa festa é saudável, é só entrar no clima, libera e extravasa, que a festa não para E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima, libera e extravasa, que a festa não para E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima, seu corpo balança e você não cansa Eu queria você, aqui pra me abraçar E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima, libera e extravasa, que a festa não para E jogue as mãos pra cima, é só entrar no clima, seu corpo balança e você não cansa E jogue as mãos pra cima, seu corpo balança e você não cansa E jogue as mãos pra cima, seu corpo balança e você não cansa E jogue as mãos pra cima, seu corpo balança e você não cansa E jogue as mãos pra cima, seu corpo balança e você não cansa